Olá, meus queridos, boa noite a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoadíssima pra sua vida, eu vou fazer uma oração poderosa junto com você e eu tenho certeza que Deus vai entrar em ação, Deus vai tomar a tua causa, Deus vai te abençoar, amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se, clica também no sininho que vai aparecer porque é muito importante você ativar essa notificação pra você receber os avisos do YouTube quando eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E se você quiser deixar o seu pedido de oração, deixe também abaixo desse vídeo porque eu quero continuar orando por você, eu tenho certeza quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, quanto mais você orar, mais você vai se aproximar de Deus e mais as bênçãos dele vão te alcançar. Amém? Hoje eu quero ler uma mensagem que está lá em Jó, capítulo quatro e eu acredito que você vai se identificar muito com Jó porque muitas vezes nós também passamos por situações difíceis, é claro que Jó, ele sofreu mais do que todos nós, eu acredito, ele só não sofreu mais do que Jesus, porque Jesus, ele pagou um preço altíssimo pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas Jó sofreu bastante, nós sabemos que o sofrimento dele foi tão grande, ao ponto da esposa dele falar pra ele morrer e amaldiçoar a Deus, ao ponto dos seus próprios amigos, eles dizerem, Jó, você está sofrendo isso porque você deve tá fazendo alguma coisa de errado, você deve estar sendo castigado por Deus, mas não era nada daquilo. Então, Jó, ele não perdeu a sua fé em Deus, a sua confiança, mas houve um momento em que ele se sentiu desanimado e os próprios amigos, eles deram um conselho pra ele. Então, vamos ler comigo lá em Jó, capítulo quatro, o versículo três ao versículo cinco, olha o que um dos seus amigos disse a ele. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Quando Jó estava passando pelo pior momento da vida dele, ele ouviu essas palavras do seu amigo ele faz, Jó sempre foi aquele que encorajava os outros, mas agora ele é que estava precisando de ajuda. Você também já passou por isso? Você ajuda as pessoas, você dá sempre o seu melhor, você faz ação social, você une as pessoas, mas de repente você fica tão desanimado que você pensa, nossa, agora estou precisando realmente de ajuda, eu não posso fazer mais nada, eu preciso que alguém venha aqui me dá uma palavra, que alguém vem orar por mim e muitas vezes a gente não encontra essa pessoa, muitas vezes nós sofremos sozinhos, calados e somente contando com o socorro do senhor. Por isso essa é justamente por você que está desanimado, cansado, sobrecarregado, você que sempre procurou fazer o bem pras pessoas, sempre procurou falar de Deus pra elas, mas agora o seu coração está partido e você tem passado por lutas terríveis. Então, saiba de uma coisa, isso que você está passando, isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar verdadeiramente com o senhor. Na nossa vida, há momentos em que tudo fica escuro e nesses momentos irá aparecer não apenas que Deus está em silêncio, como também que ele não está fazendo nada e é como se ele ficasse somente nos observando e vendo o nosso sofrimento. Nesses dias de batalha espiritual, nesses dias onde o inimigo se levanta contra nós, tudo irá parecer frio e sem sentido, até mesmo as coisas que sempre nos fortaleceram, os louvores, as orações e até mesmo a palavra de Deus, não vai conseguir nos livrar do desânimo. Talvez é por isso que você está aqui, né irmão? Eu creio, você tá passando por lutas, mas nós vamos orar, nós vamos invocar a presença de Deus e Deus vai agir em seu favor, amém? Nesses dias difíceis, nós somos tomados também por uma sensação de impotência e nós que tantas vezes fomos usados pelo senhor, quantas vezes ajudamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes, agora sentimos que essas mesmas palavras não são capazes de nos encorajar, são momentos em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim e nós ficamos com medo de nunca sairmos daquele deserto. Eu sei o que você está passando, irmão, eu já passei por isso, eu posso te dizer, esse deserto, ele é difícil, mas ele tem começo, meio e fim, amém? Nesse momento a gente tenta encontrar uma direção, a gente busca alguma coisa pra aliviar o nosso coração e até compartilhamos as nossas lutas com as pessoas próximas de nós, pessoas de Deus, mas que não entendem a profundidade da nossa dor. Quando lemos o Salmo vinte e três, vemos sobre os campos verdejantes, as águas tranquilas, mas parece que aquelas águas, aquela presença de Deus que tanto nos trazia paz e alegria, agora estão distante de nós e nem mesmo a vara do cajado do pastor, que é o nosso senhor, parece estar nos consolando e nos guiando, mas se você parar pra analisar, você vai perceber uma coisa, você continua caminhando, você continua vivendo pela fé, você não abandonou os caminhos do senhor e isso mostra que ainda existe uma esperança, uma confiança interior que ainda não acabou, mesmo nos piores vendavais. E você sabe por que você ainda está de pé? Porque as lembranças do que Deus já fez na sua vida, nunca podem ser apagadas, mesmo diante da escuridão e do vazio, a presença de Deus que você já sentiu anteriormente e as experiências que você teve com ele, estão muito bem fixadas aí, dentro do seu coração e elas nunca vão ser removidas, amém? Porque o senhor ele tocou não somente nas suas emoções e ele tocou no seu espírito e o seu espírito é eterno, aleluia. Por isso, se você está chorando, meu irmão, se você está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você, ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas, aleluia, glória a Deus. Ele sabe dos sonhos que ainda estão no seu coração e ele tem poder para realizá-los no tempo certo. A Bíblia diz que Deus coloca dentro de nós tanto o querer quanto o realizar. Isso mostra que Deus mesmo coloca o sonho no nosso coração e ele mesmo realiza esse sonho de acordo com a vontade e o tempo do senhor, amém? Saiba de uma coisa também irmãos, antes de nós orarmos, que as promessas de Deus para a sua vida, elas não diminuem de acordo com as suas falhas, é muito importante você guardar isso, porque a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, o senhor permanece fiel, aleluia, Deus é maravilhoso e nem mesmo a mais profunda tristeza da sua alma pode deixar o senhor mais distante de você, nenhuma sensação de abandono pode fazer com que Deus te deixe, porque ele mesmo disse, de maneira nenhum te deixarei, nunca jamais te abandonarei, amém? E agora eu quero terminar essa mensagem antes de nós orarmos e eu vou ler pra você Isaías capítulo cinquenta, o versículo dez, olha o que diz. Quem entre vocês teme o senhor e obedece a palavra de seu servo? Que é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do senhor e dependa do seu Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado e por isso eu peço que você compartilhe com seus amigos e agora vamos fazer uma oração. Eu creio quando dois ou mais estiverem reunidos em nome do nosso senhor Jesus, ele se faz presente. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu coloco na tua presença para te pedir perdão, meu pai, por tantas vezes em que nós não confiamos no senhor, por tantas vezes, senhor, que nós esquecemos das tuas maravilhas, sendo que a tua palavra diz que nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o senhor fez em nossas vidas. Por isso, meu pai, traga memória aquilo que nos dá esperança. Coloca na nossa mente, no nosso coração, pai, alegria de te servir, alegria de saber que o senhor é por nós e que ninguém será contra nós. Ninguém poderá nos resistir todos os dias, como diz a tua palavra. Ô meu pai, renova, senhor, a vida desse irmão e dessa irmã que hoje, pai, precisa de um milagre. Senhor, quantas vezes nós estamos ansiosos e preocupados, sendo que o senhor disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, entregueis ao senhor com orações, com súplicas, com ação de graças e a paz de Cristo guardará os vossos corações. Ô meu pai, essa promessa é pra mim e é pros irmãos ouvintes que estão agora me acompanhando. Senhor, abençoa a nossa vida, pai, coloque essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não pode nos dar, pai, que nós possamos dormir em paz, que nós possamos viver em paz diariamente na certeza de que o senhor não vai nos abandonar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer também pela vida de cada um que está me acompanhando aqui, pai. Muito obrigado. Muitos aqui, meu pai, não tem força, estão a cada dia se sentindo piores, mas a fé deles ainda permanece viva e eu te peço, meu pai, age em favor de cada um deles, opera, senhor, milagres, maravilhas, livramentos, continua guiando os nossos passos, como diz a tua palavra no salmo vinte e cinco, aquele que teme ao senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ô meu pai, que essa certeza esteja no nosso coração, o senhor vai nos guiar hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal e talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e a luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais, vividas nos relacionamentos, pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Deus te abençoe.